Beja-te e és beleza Serpa, trindade e ferreira Beja-te e és beleza Serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos Pobre, amor, vida e gueira Beja-te e és beleza Serpa, trindade e ferreira Beja-te e és beleza Serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos Oh, amor, vida e gueira Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Vila 9 de São Bento Grandula Santa Vitória Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Vila 9 de São Bento Grandula Santa Vitória Figueira dos Cavaleiros Ter o guardem ao fundão 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 Figueira dos Cavaleiros 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 Santa Susana Santa Susana também Redondo e Irvidad Estemos e Vila Viçosa Reguentos e Alambuá Beicatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Beicatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Santana e Cabeçã Santana e Cabeçã E Arraiolos Primeiro Bencatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Veiros e Vila Fernando Souzele e São Vicente Veiros e Vila Fernando Souzele e São Vicente São Romão é terra bela É terra de boa gente São Romão é terra bela São Romão é terra bela São Romão é terra de boa gente Oh Elba e Estrueres Cidade E Porto Alegre também Oh Elba e Estrueres Cidade E Porto Alegre também É pura cidade linda E o nosso alento é judeu É pura cidade linda E o nosso alento é judeu Povo de Campo Maior Discutem com atenção Povo de Campo Maior Discutem com atenção Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Povo de Campo Maior Discutem com atenção Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Quero ver as nossas ruas Como um jardim a flurir Quero ver as nossas ruas Como um jardim a flurir Quero ver as nossas ruas Como um jardim a flurir Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Quero ver as nossas ruas Quero ver as nossas ruas Como um jardim a flurir Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Delicada da cintura Delicada da cintura Como a palha do centenho Como a palha do centenho Eu gosto do Figo Manso Da Figueira Rivaldia Eu gosto do Figo Manso Da Figueira Rivaldia Gosto das moças do campo Olha a minha simpatia Gosto das moças do campo Olha a minha simpatia Gosto das moças do campo Olha a minha simpatia Eu gosto do Figo Manso Da Figueira Rivaldia É São Bento do Cortiço Que canto com muito amor É São Bento do Cortiço Que canto com muito amor Pelo carinho que me deu O seu povo acolhedor Pelo carinho que me deu O seu povo acolhedor Pelo carinho que me deu O seu povo acolhedor A São Bento do Cortiço Que canto com muito amor Altar do Chão Altar do Chão Terra linda De tradição amarelo Altar do Chão Terra linda De tradição amarelo Tens uma linda pontinha Tens uma linda pontinha De frente tens um castelo De onde tens um castelo Tens uma linda pontinha De frente tens o castelo Altar do Chão Terra linda De tradição amarelo Linda Vila da Mesquita Onde um dia lá cantei Linda Vila da Mesquita Onde um dia lá cantei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Linda Vila da Mesquita Onde um dia lá cantei No meu modesto cantar Com inteira devoção No meu modesto cantar Com inteira devoção O mais alto monumento Onde a vila tem raiz O mais alto monumento Onde a vila tem raiz Mostra a construção do tempo Junto à Igreja Matriz Mostra a construção do tempo Junto à Igreja Matriz Mostra a construção do tempo Junto à Igreja Matriz O mais alto monumento Onde a vila tem raiz Onde a vila tem raiz Montar Gil e Vila tem raiz São rosas de estimação Montar Gil e Vila tem raiz Arroches e decolados São filas do Alentejo Para ficarmos enamorados São filas do Alentejo Para ficarmos enamorados São filas do Alentejo Para ficarmos enamorados Linda Vila da Esperança Arroches e decolados Arroches e decolados Passei por Vila do Rio Fui parar a São Fernando Passei por Vila do Rio Fui parar a São Fernando Encontrei lá bons amigos Levei o dia cantando Passei por Vila do Rio Fui parar a São Fernando Passei por Vila do Rio Unheira e Alpalhão Passei por Vila do Rio Unheira e Alpalhão Passei por Vila do Rio São terras de gente boa Gente simples, gente branca São terras de gente boa Gente simples, gente branca Passei por Vila do Rio 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 Santarei tu és Rainha Rainha do Rio Passei por Vila do Rio Santarei tu és Rainha Rainha do Rio Passei por Vila do Rio Santarém, tu és rainha, rainha do Ribatejo Almeirinho e Alpiaça são terras de tradição Almeirinho e Alpiaça são terras de tradição E como bom português lhe canto do coração Almeirinho e Alpiaça são terras de tradição Almeirinho e Alpiaça são terras de tradição